O Sistema Educacional Brasileiro é o responsável pela frustração de tantos jovens que sonham passar em medicina na universidade pública e não conseguem. Se você quiser passar em medicina nas melhores universidades públicas, você vai precisar atingir pelo menos 800 pontos de média no Enem. Você e milhões de brasileiros passaram mais de 11 anos na escola se preparando para vencer esse desafio. Deixa eu te fazer uma pergunta. De todas as pessoas que você conhece que tentaram passar em medicina e outros cursos concorridos na universidade pública, quantos conseguiram na primeira tentativa? Eu não sei exatamente qual é a sua resposta. Mas nesses 20 anos que eu trabalho com vestibulares concorridos, eu vi pouquíssimas pessoas passarem de primeira em medicina. O que explica isso? Se a maioria esmagadora dos candidatos a esses vestibulares se forma sem repetir de ano no colégio, por que praticamente ninguém passa de primeira? Eu encontrei uma resposta nos dados divulgados pelo Ministério da Educação. Eu baixei os microdados do Enem 2019 e pedi para a minha equipe calcular a média de cada escola no Enem. E olha só o que eles me contaram. Nenhuma escola brasileira, nem da rede pública, nem da rede privada, nenhuma escola brasileira teve média acima de 800 pontos no Enem. Ou seja, o sistema educacional brasileiro, tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares, não foi capaz de atingir a pontuação de segurança no Enem para passar em medicina nas melhores universidades públicas. Isso significa que as pessoas saem da escola sem qualquer condição de brigar pela vaga de medicina nas melhores universidades públicas. Olha só que estranho. A pessoa estuda para tirar boas notas. Do sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, para se formar no ensino médio. A pessoa se forma no ensino médio com um bom histórico escolar, presta o Enem ou outro vestibular em busca do sonho de fazer medicina e simplesmente fracassa tristemente. E aí, nesse momento de tristeza, a pessoa faz uma escolha. Ou ela se contenta em pagar 7, 10 mil por mês ao longo de 6 anos em uma faculdade de medicina particular. Ou ela se matricula em um cursinho para tentar passar em medicina na universidade pública. Depois de 1, 2, 3 ou até 4 anos de cursinho, se a pessoa não desistir, ela finalmente consegue passar em medicina na universidade pública. Tente lembrar de você na escola ali pelo quinto ano. Quando você era uma criança feliz, descobrindo o mundo. Até que chegou o sexto ano, quando o sistema educacional te transformou em um robozinho. Alguém te disse assim, agora é para valer. Agora você vai ter que ir bem nas provas, tirar notas boas para passar de ano. E você, uma boa criança, se esforçou para ir bem nas provas, tirar notas boas e passar de ano. E a sua família ficou feliz com, olha, ela consegue ir bem nas provas, tirar boas notas e passar de ano. E a escola ficou feliz, olha, que aluno bom, que aluna boa, consegue ir bem nas provas, tirar boas notas e passar de ano. Depois, entusiasmada por todo esse incentivo, a pobre criancinha continuou se esforçando para ir bem nas provas, tirar boas notas e passar de ano. Foi assim cada ano, do sexto ano do fundamental até a terceira série do ensino médio. Mas aí, fora da escola, sob os olhares da sociedade, aquela criancinha que estava prestes a entrar na vida adulta, bateu de frente em um paredão de concreto chamado vestibular. E só depois desse fracasso, a pessoa percebe que durante pelo menos sete anos da vida, estudou para ir bem nas provas, tirar boas notas, passar de ano. Mas nunca estudou para aprender. Mas como isso é possível? Se alguém tirou boas notas na escola, isso não significa que a pessoa aprendeu? Infelizmente, não significa. Isso significa que a pessoa aprendeu a otimizar todo o seu esforço e energia para tirar nota boa na prova. A pessoa aprendeu que é possível deixar os estudos para a última hora e, ainda assim, avançar na escola. A pessoa passou todo esse período aprendendo a deixar os estudos para a última hora. Ou seja, aprendendo a procrastinar nos estudos. No sistema educacional, você não aprendeu os conteúdos básicos para ser uma pessoa esclarecida, que é o objetivo da educação básica. E avançar para conceitos mais avançados, que você sonha a aprender na faculdade de medicina. E seguir a sua vocação, o seu sonho. No sistema educacional brasileiro, você recebeu, o tempo todo, estímulos para procrastinar nos estudos. E assim foi comigo, com os meus amigos, com você, com os seus amigos. Todos nós aprendemos a procrastinar. Infelizmente, é isso. O sistema educacional brasileiro é uma fábrica de formar procrastinadores. Como no Enem o conteúdo é muito grande e, para passar em medicina, precisa saber o conteúdo, esse sistema não funciona. Estudar de véspera não funciona. E o que você precisa fazer para você se livrar dessa maldição? Para você aprender a matéria e passar em medicina na Universidade Pública, você precisa estudar respeitando o funcionamento do seu cérebro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho